Servidores finalmente online, manos, então vou conferir aqui junto com vocês, né, todos os itens aí do novo passe de batalha. E lembrando que se você for comprar, né, o passe e quiser apoiar aqui o canal, né, colocando a tag Vagabito, eu vou ficar muito feliz com o apoio, beleza? E manos, olhem só, vou entrar aqui então no passe de batalha e comprar aqui, né, o passe junto com vocês. Vamos ver, garanta o passe de batalha, vou aqui comprar, né, o passe pro 950 V-Bucks, né, o passe normalzinho, confirmar a compra, né, deixa eu colocar aqui meu fone. Tem até animaçãozinha aqui, beleza, animação do passe padrão, primeira skin então já liberada da Charlotte, né, skin que apareceu ali no teaser, muito da hora. Enfim, vamos ver aqui todos os itens. Então, primeira skin é Charlotte, que eu já consegui, manos, que skin linda, eu sei que ela tem mais estilos, que provavelmente ainda vai ser liberada ao longo do passe. Aqui tem o ícone de estandarte, ok, aqui tem a mochila do coraçãozinho, da hora, aqui tem o spray, bacana, envelopamento. Aqui tem o emoticon, V-Bucks, aqui tem uma mochila, né, do peixoto de cartoon, bem da hora, que é um peixinho no aquário de cartoon também. Tela de carregamento, que é aqui dessa temporada. E aqui então, na primeira página, tem outra skin, que é o peixotun. Olha só, manos, o peixoto de cartoon, que é uma skin, né, que vai ser totalmente personalizada, que eu já tinha comentado no vídeo mais cedo. Então, aqui na primeira página, tem duas skins já para serem liberadas. Vamos ver, página 2. Aqui tem a picareta, lâmina da ruína demoníaca. Nossa, picareta bonitona. Asa delta do peixoto. Balão de baleia, gostei, manos, gostei. V-Bucks, aqui tem o emoticon, mais V-Bucks. Envelopamento, cores do cubiverso, bonito. Aqui tem o spray. Tela de carregamento, né, que foi o teaser anunciado pela Epic. E aqui tem a música. Ah, a música do evento, né, céu em chamas. Da hora. E aqui tem o gesto forjado à mão. Ah, é embutido, será? Acho que não, hein. Não sei. Não sei se é embutido. Não diz aqui. Mas, é bonitão. Acho que sim, né, porque é com a picareta da skin. Mas é da hora. Vamos ver. Aqui tem outro gesto, só te esperando. Gostei, manos, gostei. Olhando o reloginho, né, tocando o barulhinho. Aqui tem o estilo pra mochila dela. Florescente, bonito também. Gostei dessa mochila. Tela de carregamento. Aqui, né, dos cubos. Ígone de estandarte. Aqui tem o estilo, né, pra picareta. Fogo espectral. Manos, que picareta linda. Muito da hora. Aqui tem o estilo pra skin. Espírito encantado. Meu amigo, que estilo lindo. Essa skin achei sensacional. De verdade. Aqui tem rastro de fumaça do Peixoto. Da hora também. Aqui tem a ferramenta de coleta dele, né, picareta. Então, que é musiquinho. Também gostei do Peixoto 1, manos, bem da hora. Aqui tem o estilo, manos, que é o peixinho morto. Não acredito. Só dormindo, juro. É, dormindo, sei. Mano, não acredito. O estilo do peixinho morto da hora. Aqui tem mais V-Bucks. Vamos ver. Página 4. Asa Delta. Planador de campo da O.I. Uma Asa Delta mais simples. Aqui tem a mochilinha. Não curti muito essa mochila, pra ser sincero. Emoticon, ok. Aqui tem o Spray. V-Bucks. Eu já vou olhar a skin aqui. Vou deixar por último. Rastro de fumaça. Toque de realidade. Bonito. Aqui tem tela de carregamento. Pelo jeito, ela é uma agente da O.I., né? Aqui tem a ferramenta de coleta dela, né? A picareta. Picareta dupla. Bonitona também. Mais V-Bucks. E aqui, então, né? Tem a skin da Cor. Acho que é assim que se fala. É, ela tem o símbolo da O.I. Aqui atrás, então, né? Uma agente da O.I. Mano, skin da hora. Achei que ela é um pouquinho mais simples na hora que eu olhei no trailer, mas achei bonitona. Ela tem até a parte nele do olho, né? Diferenciada e tudo mais. Mano, skin bonita. Gostei. Vamos ver. Aqui tem mais um estilo dela. Opa. Não, não quero comprar, não. Aqui tem um estilo dela, sobretudo, né? Usando aí um traje diferente. Prefiri o traje dela padrão, mas esse aqui também achei da hora. Vamos ver. Tela de carregamento do macacão. Aqui tem o gesto, pouco me lixando. Da hora, da hora. É porque game sempre iônica, né? Nos gestos aqui, pelo jeito. Aqui tem o quê? Envelopamento, camada açucarada. Que é desse aqui do Unicórnio. A mochila, que é como se fosse o Nescau, o cerealzinho, né? Da hora também. V-Bucks. Rastro de fumaça, leite derramando. Da hora. A picareta, mano, da hora. Colherzinha com cereal. E aqui, então, né? O Unicórnio. Esteban Crenabella. Que ele tem alguns estilos, né? Que já tinha sido mostrado no teaser. Gostei também desse aqui do Unicórnio. Bem diferenciada. Olha só o rosto dele, mano. Os rostos bem zoados, né? Achei da hora. E dá pra ver que tem, tipo, duas skins por página aqui, basicamente, né? Ó, aqui tem mais um estilo da Core. Cinza tática, ó. Estilo bonitão. E o estilo, então, né? Dourado aqui. Do Unicórnio. Da hora também, né? Olha o cabelão dele aqui. Cabelão de Galáxia. Muito bonito. Aqui tem a música. Mas eu gostei muito do Unicórnio. Olha, olha. Muito bom, muito bom. Muito bom. O gesto dele. Eu gostei muito. Aqui tem a Asa Delta. Também. Nossa, a Asa Delta é bonitona, mano. As asas dele. V-Bucks. Aqui tem o Emoticon. Muito da hora, o Emoticon animado. Tela de Carregamento, né? Que foi o teaser. Aqui o Spray dele. E mais V-Bucks. Vamos ver. Aqui, então, na página 7 tem skin do Macacão. O JB Chimpansky. É um macacão astronauta. Eu já estou enjoado de skin de astronauta, né? Pelo menos na época que deu uma mudada. Agora é um macacão. Mais diferenciado. Vamos ver se tem algum símbolo aqui nele. Não vem nenhum símbolo da O.I. aqui. Não sei se é um agente da O.I. também. Mas diferenciado, né? Aqui tem o quê? Ícone de estandarte. A picareta dele. Machado solar. Spray. Bonitão, Spray. O que houve? Notícia. Do nada. Do nada. Bom, aqui tem a Zadelta. Foguete primário. Ah, a Zadelta daora demais. Nossa, que a Zadelta daora. Gostei muito da Zadelta. Aqui tem o envelopamento. O gesto. Mini Hover. Daora. V-Bucks. Aqui tem a mochila. Também bem daora. Mano, gostei muito dos itens do conjunto dele. E aqui tem a tela de carregamento. Página 8, então, né? Tem skin da Torin. Acho que é assim que se fala. Vamos ver se ela tem mais estilos. Uma skin, né? Que parece ser... Eu não sei se isso aqui é a rainha do cubo, né? Que eu tinha falado mais cedo. Aqui tem ícone de estandarte. V-Bucks. Aqui tem rastro de fumaça. Bonitão. A picareta. Lâmina de luz da Torin. Picareta um pouco mais simples. A mochila dela. Aqui tem emoticon. Ok. Tela de carregamento. Ó, o conjunto dela é muito simples, pra ser sincero. A skin achei legal, mas o resto do conjunto achei bem simplão. Ó, o envelopamento até que é bonito. E aqui tem V-Bucks. Bom, e página 9. Ah, tem o estilo dela. Conversão cúbica. Manos. Da hora. Diferenciado. É, então eu não sei se ela de fato é a rainha do cubo. Mas enfim. E aqui tem o estilo, né? Pro macacão uniforme e rosa. Ó, isso aqui ficou mais legalzinho. Aqui tem Banana Phone Emoticon. O gesto embutido dele. Estilo primata. E aí? Vai fazer o gesto ou não vai? Ou é só o joinha? Ah, não. Ah. Ah, da hora demais. Da hora demais. Da hora demais. Aqui tem V-Bucks. A música. Que é a música do gesto, né? Macaco espacial. Mais V-Bucks. Spray. Tela de carregamento. E envelopamento cúbico. Bonitão também do cubo. Nossa, da hora. E por fim, então, página 10. A última skin que a gente libera. É a skin do Carnificina. Manos. Skin. Que eu achei insana. Não tem estilo, né? Porque é o Carnificina. Aqui tem a mochila dele. Vamos ver a Azadelta. A Azadelta bonitona, mano. É uma Azadelta diferenciadona aqui. Vamos ver a picareta dele. É bem parecido com o Venom, né? Logicamente. Mas muito da hora. Ícone de standard. Aqui tem a tela de carregamento. Meus amigos. Que tela da hora. Aqui tem o emote. Vamos ver. Bucks. Rastro de fumaça também no conjunto. E por fim, então, o spray. Então tá aí, mano. Todos os itens do passe nas 10 páginas. Ó. Pra ser sincero. Acho que as duas skins que eu mais curti. Foi as duas primeiras aqui da primeira página. O Peixoto que pode ser personalizado também. Essa skin aqui achei muito linda. Aí. Mostrar aqui o Peixoto. Ó. A gente consegue fazer estilos aqui de skins. Já pré-selecionados. Ó o estilo da Renegade. Que da hora. Aqui tem várias skins que a gente pode utilizar. Tem alguns outros que a gente vai liberar, né? Que ainda é secreto. E aqui, né? Tem os frascos de cor que a gente encontra. Acho que no mapa, né? Alguma coisa assim. Pra ir fazendo da cor que a gente quer também. Aqui tem as recompensas extras. Que são mais estilos aí pras skins, né? Como de costume. Então tá aí, mano. Todos os itens do passe de batalha. Ah. Skin do Unicorn eu também achei muito da hora. Pra ser sincero. Curti demais. Curti demais. Minha skin bem zoada. Eu achei bem da hora. Enfim, mano. Pra ser sincero. Eu achei esse passe muito bom. Comenta aí a sua opinião. Se você curtiu. Se você não curtiu. E não esqueça, né? Também. Aí. Se você gostou do vídeo. Deixa o likezão. Porque não custa nada. E me ajuda muito. E não esqueça de apoiar alguém na loja, né? Quando você for comprar uma parte de batalha. Se você quiser apoiar aqui o canal, né? Colocar a tag Vagabito. Eu vou ficar muito feliz com isso. Beleza? Então é isso, manos. Valeu. Falou. E eu fui.